É uma alegria participar da abertura de mais um círculo de acolhimento parental realizado pela Comissão da Primeira Infância, que integra o programa Humaniza STJ. A comissão que aqui atua em razão da adesão pelo STJ ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, vem apresentando uma série de ações responsáveis pela disseminação do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e também sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. Para além dos círculos, a Comissão da Primeira Infância deu início em março de 2023 ao projeto STJ nas escolas, cuja quartilha e palestra gravada por elas, eu vou disponibilizar logo na sequência via link para acesso eletrônico no chat. Eu peço licença ainda para compartilhar com todos e todas os links de acesso à playlist dos círculos de acolhimento parental e também ao Manual de Orientações Odonto-Pediátricas, que foi desenvolvido também pelas nossas queridas dentistas que integram a Comissão da Primeira Infância. Bem, sem mais me alongar, desde logo eu passo a palavra para a querida Erika Gomidi, que tanto nos tem ensinado para a apresentação da palestrante e mediação dos trabalhos. Eu desejo a todos e a todas uma ótima tarde e um excelente proveito de mais essa ação educacional. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Paula. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesse evento maravilhoso, que é o Círculo de Acolhimento Parental. Esse evento que, como a doutora Maria Paula falou, tem levado tanto conhecimento atualizado e valioso aos servidores aqui do STJ e ao público em geral. E eu tenho a alegria de apresentar hoje a nossa palestrante. A Eladia Bortoni é mãe do Heitor e da Giovanna, psicóloga clínica, é educadora parental especialista em infância e adolescência, com ênfase em neurociência e no apego seguro. É certificada em apego seguro pelo API, Attachment Parent International e pós-graduanda em educação parental e em conciliação e mediação de conflitos. Seja muito bem-vinda, Eladia. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade de aprender com você hoje. E você está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito honrada com esse convite. como a Erika já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Hoje a minha atuação é toda voltada para essas questões dos traumas do desenvolvimento. Então vocês vão me ouvir falar um pouquinho sobre a inteligência emocional aqui com esse olhar também, voltado para o quanto é importante que a gente desenvolva esses caminhos aí através da inteligência emocional e o quanto isso é protetivo nas nossas relações, tanto na infância quanto na vida adulta. E o que acontece na infância não fica na infância, mas repercute na nossa vida toda. Então recebi com enorme alegria esse convite para falar com vocês nessa tarde sobre a inteligência emocional. E aí eu quis trazer sobre as lentes da educação positiva, da teoria polivagal e da neurociência. Então vou convidar vocês a esvaziar um pouquinho as xícaras chegar aí e sentir um pouquinho comigo essa nova perspectiva da inteligência emocional. Como a Erika já me apresentou, né? Esse aqui é só um breve resumo sobre quem eu sou. Sou mãe do Heitor e da Giovana de nove anos. São os meus maiores mestres, os meus guias são os meus filhos que literalmente me tiraram aí da minha zona de conforto e que me colocaram em movimento amoroso para que eu pudesse cada vez mais buscar esses conhecimentos e transformar a vida tanto das crianças que nós fomos quanto das crianças que chegam para nós ou nós. Então também já aqui é uma continuidade de como eu experiencio hoje a minha prática profissional, onde que eu me ancoro. E eu quis iniciar com essa frase para a gente poder começar refletindo um pouquinho. Extraímos do mundo o que projetamos no mundo, mas o que você projeta está baseado no que aconteceu com você quando crianças. Essa frase é do Bruce Perry, do livro dele O que Aconteceu Com Você. Esse livro, ele fala exatamente sobre os traumas do desenvolvimento e ele traz uma narrativa muito importante sobre o quanto construir essas relações amorosas ancoradas no apego seguro são importantes para a nossa formação. e a gente sabe que no espaço que a gente vivencia hoje isso é como se fosse uma nova construção, embora isso esteja diretamente relacionado à nossa natureza humana. E aí hoje o meu trabalho também ele vem com essa âncora que é a base da educação positiva que se norteia através da inteligência emocional, do apego seguro, do desenho original do ser humano e da ciência do desenvolvimento humano. E aí eu quis trazer um conceito bem específico do Goleman que define a inteligência emocional como a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros e de nos motivarmos e de gerir bem as nossas emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. E quando ele traz isso é claro que ele tem uma teoria extremamente ampliada para poder ancorar e embasar os conhecimentos dele e ele foi o que ficou mais conhecido por difundir a inteligência emocional aí hoje mas tem outros teóricos também que a gente poderia destacar que se destacam nesse meio falando sobre inteligência emocional e o Goleman ele introduz isso e a gente precisa de pensar aqui já como que a nossa inteligência emocional o nosso mundo interior ele vem sendo construído lá desde a nossa infância se não desde a nossa gestação quando que a gente para para pensar sobre isso em que momento é que a gente percebe que ali desde a nossa gestação que a gente já tem esse movimento de conexão com o outro através da nossa mãe que é a nossa primeira casa a nossa primeira morada e que nos primeiros anos de vida como o bebê ele ainda é um filhote é ela que vai ser o mundo emocional dessa criança e eu queria fazer uma reflexão com vocês já iniciando a gente pode pensar hoje na inteligência emocional como a inteligência do sentir eu sinto quando eu sinto eu expresso o que eu sinto o que eu percebo hoje cada vez mais nas nossas vivências é o quanto é complexo expressar o que nós sentimos e isso vem de uma dinâmica muito fragilizada na nossa infância porque pouco era nos permitido sentir ou pouco a gente tinha de recurso dos nossos pais dos nossos cuidadores dessa conexão com a inteligência do sentir e aí eu trouxe uma reflexão como um programa de inteligência emocional na escola ou em outro espaço poderia nos ensinar sobre emoções e regulação emocional será efetivo? se nós adultos somos emocionalmente pouco habilidosos em traduzir as nossas emoções quando eu falo nisso eu estou querendo trazer aqui uma perspectiva do quanto a gente foi sendo desconectado de maneira sistemática da nossa natureza humana lá no início do nosso desenvolvimento humano quando a gente ouvia algumas frases assim para de chorar não precisa chorar não foi para isso tudo quando a gente percebe uma criança chorando porque caiu e ralou o joelho ah meu amor não precisa chorar está tudo bem a gente está desconectando essa criança do que ela está sentindo e parece simples mas isso é extremamente importante e aí a gente já está até pensando numa criança um pouquinho maior mas esses processos eles começam a acontecer muito cedo quando eu gestante por exemplo não me conecto com o que eu estou sentindo porque eu não sei às vezes eu não sei dizer mesmo se eu estou com raiva se eu estou triste se eu estou feliz se eu estou alegre e onde que eu sinto isso no meu corpo onde que eu registro essa emoção no corpo onde que eu registro esse sentimento e essa vivência ela é muito particular e ela depende muito dessas interações que a gente tem com os nossos cuidadores principais então é importante a gente refletir sobre essa inteligência do sentir e o quanto que a gente foi sendo desconectado da nossa natureza humana por isso que eu falo que é tão importante que nós adultos voltemos o olhar para essa inteligência emocional e voltemos sim a nos alfabetizar emocionalmente a buscar repertórios para entender reconhecer nomear e validar o que nós sentimos é através desses caminhos que a gente vai falar um pouquinho aqui é que a gente consegue oferecer para as nossas crianças adolescentes e também para os nossos pares esses espaços seguros em que elas possam expressar suas emoções e sentimentos em que elas possam se sentir amadas pertencentes nutridas de amor então nosso trabalho no primeiro momento na perspectiva da educação positiva da neurociência da teoria polivagal é que a gente deve buscar na primeira instância caminhos de reconexão para o nosso ser essencial encontrar espaços de resgate para a inteligência do nosso sentir e é necessário que a gente faça isso através da busca do autoconhecimento existem vários caminhos para que isso possa ser feito um deles é a psicoterapia mas a nossa âncora maior precisa ser essa conexão com o meu sentir essa conexão com as minhas emoções essa conexão com o registro do meu corpo e muitas vezes a gente está distanciado de um estado de funcionamento mais pleno do cérebro mesmo e aí a nossa inteligência emocional ela fica um pouco fragilizada vejam se isso faz sentido para vocês quando a gente ainda é muito criança e a gente experimenta aquelas aquelas vivências lá na infância de não ter a nossa emoção o nosso sentimento ou as nossas necessidades validadas a gente vai criando estratégias para sobreviver para dar conta de lidar com o meio em que a gente vive então a criança interior as necessidades não vistas e não acolhidas lá na infância elas tem um reflexo tão grande que elas podem ser um fator que ampliam as possibilidades de gerar experiências adversas na infância acredito que vocês já tenham falado um pouco sobre experiências adversas na infância aqui mas é importante que a gente retome um pouquinho esse espaço as experiências adversas na infância elas acontecem exatamente quando as questões que eu vivencio elas não são validadas de maneira como eu me sinto ancorado como eu me sinto corregulado por um outro adulto cuidador por um outro adulto responsivo às minhas necessidades essas necessidades infantis que uma criança em função da sua formação do seu cérebro e da sua cognição ela ainda não consegue sozinha gerir essas emoções por isso que aí a gente faz esse contraponto daí a importância de eu ensinar sobre inteligência emocional na infância a partir das minhas experiências eu sendo um modelo para essa criança eu me vulnerabilizando nos momentos em que eu estou ali tomado por uma emoção por um sentimento e a partir desses movimentos que eu faço eu vou oferecendo para essa criança repertório e recurso para que ela também tenha esse espaço emocional para que ela também amplie essas possibilidades de sentir e de ser no mundo à medida então que nós adultos agora buscamos estratégias para aprender e perceber o nosso funcionamento e a história de cada pessoa de cada sistema nervoso isso permite que eu ressignifique as experiências de estresse tóxico precoce na infância isso permite que eu ressignifique as experiências de transtorno pós-traumático na infância ou traumas diversos do desenvolvimento lá do passado construindo assim uma nova narrativa no presente tranquilizando trazendo essa sensação de segurança essa sensação de flow de bem-estar para o meu organismo e o conduzindo novamente para um lugar de segurança e essa escadinha que vem aí é da teoria polivagal ela fala exatamente sobre isso em qual estado que eu estou funcionando eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês também e o topo da escada é o topo ali que eu estou no meu estado de flow meu estado vagal meu estado de homeostase do sistema ventral do sistema nervoso autônomo e ainda sobre essa perspectiva a gente tem como se fosse uma antena de wi-fi que é a nossa neurocepção a partir da neurocepção eu me conecto com outros seres humanos e hoje existem estudos comprovando que essa conexão se dá através das nossas pupilas o bebezinho ele faz isso lindamente ele se conecta com os olhos do seu cuidador principal e ele lê as nossas expressões faciais então é através do nosso rosto que a criança vai ler ali através dessa neurocepção se ela está segura se ela precisa entrar num estado de luta e fuga ou se ela precisa de congelar quando que uma criança ou um bebê vai congelar quando ele não tem uma possibilidade desse engajamento social quando ele não tem essa necessidade dele atendida vista e aí ele se sente em perigo ativa essas áreas límbicas de defesa e o sistema nervoso simpático fica ativado então essas possibilidades de criar novas trilhas neurais e ampliar a nossa inteligência emocional elas também podem através da neuroplasticidade ser desenvolvidas na nossa idade adulta nossas capacidades de nos regular emocionalmente e corregular também outras pessoas e também de ser corregular porque uma vez que eu corregulo alguém eu também estou me regulando emocionalmente está fazendo sentido para vocês e qual que é a relação então da teoria polivagal com a inteligência emocional ampliando ainda mais um pouquinho isso que eu já trouxe aqui para vocês os humanos são seres sociais então a gente necessita um imperativo biológico dessa interação social o ser humano ele não consegue sobreviver sem essa interação social isso é uma necessidade biológica isso é uma necessidade primária de todos nós de conexão de pertencimento de proteção de previsibilidade de segurança emocional isso se dá através do apego seguro que é estabelecido nas nossas primeiras relações é como se ali formasse a base da nossa casa o nosso licença e quando essa base ela é bem formada a gente consegue caminhar por esses estados de ativação de maneiras diferentes diante de uma situação ameaçadora uma pessoa sã ressalta porges que é o grande estudioso da tendia polivagal que o normal para o ser humano é acionar primeiro o seu ramo ventral buscando uma solução amigável para o conflito para o desconforto ou seja o bebê chora ele é atendido ele ativou esse ramo ventral com a conexão social que ele tem com o cuidador principal e isso já vai introduzindo nesse bebê estratégias de inteligência emocional em que ele vai se conectando e ele vai percebendo que as suas necessidades físicas e emocionais vão sendo atendidas desde os primeiros dias de vida o plano B do nosso sistema nervoso consiste em nos hiperativar nos ativando nosso sistema simpático se ninguém atende na minha necessidade ou eu vou precisar lutar ou eu vou precisar fugir o bebezinho ainda não dá muito conta de fazer isso porque o sistema dele é mais maturo ainda de todos então muitas vezes o bebê quando chora muito ele desliga ele se desconecta dele e ele já vai para o último recurso que é quando não há mais o que fazer ele hipoativa recorrendo ao ramo dorsal permanecendo imobilizado então às vezes a gente vê um bebê que chorou muito e ele apaga não é porque ele dormiu de tanto sonho ele apagou o sistema nervoso dele desligou por uma questão de sobrevivência que ele às vezes entende que ele vai morrer o imperativo de sobrevivência é esse o bebê entende que ele vai ficar em perigo total de vida risco de vida e aí quando isso é frequente na primeira infância quando isso é frequente nos primeiros meses de vida a gente muda a estrutura cerebral do cérebro dessa criança e hoje a gente sabe que isso tem uma repercussão enorme no como nós adultos lidamos com as experiências que a gente vivencia no nosso dia a dia sejam elas experiências difíceis ou não mas quando eu o meu corpo registra um sinal de alerta mesmo que ele não seja verdadeiro eu ativo essas essas trilhas neurais que já existem lá no meu cérebro e elas me levam para esse lugar de luta e fuga ou de congelamento e aqui só para a gente pensar um pouquinho no quanto que a arquitetura cerebral dos nossos filhos das nossas crianças das nossas crianças interiores também vão sendo formadas e a gente sabe que na primeira infância sobretudo a criança ela funciona muito conectada com o seu estado mais primitivo ali mamífero e também com o seu estado instintivo do agir e depois é que a gente vai desenvolvendo esse cérebro pré-frontal que é o neocórtex que racionaliza e que consegue caminhar entre os três aí nessa arquitetura cerebral ela vai ser bem desenvolvida ou não dependendo dessas experiências que eu vivenciei na primeira infância então se eu não tive relações positivas que promoveram habilidades possibilidades de ter inteligência emocional lá desde o comecinho da vida essa estrutura pode ser prejudicada e a gente pode ter repercussões diferentes ao longo da vida repercussões de saúde repercussões de estado emocional de transtornos de déficits enfim de doenças e aí eu queria trazer uma perspectiva aqui que é muito importante que a gente comece a registrar dentro de nós essa frase é uma frase que eu falo em todos os meus processos terapêuticos e é uma frase que a gente precisa para desenvolver a nossa inteligência emocional é seguro sentir então gravem essa frase é seguro sentir busquem experiências de segurança do sentir para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência emocional seja lá qual for a emoção o sentimento a experiência que você estiver vivenciando buscar essas experiências de segurança do sentir estão extremamente importantes e é elas que vão modelar de uma maneira produtiva e proativa para que eu consiga desenvolver as minhas habilidades e ser alguém inteligente emocionalmente quando eu então junto de uma criança valido o que ela está sentindo nomeio o que ela está sentindo acolho o que ela está sentindo eu estou criando um repertório emocional para essa criança eu estou alfabetizando emocionalmente essa criança quando eu perto dos meus filhos ou perto das crianças que convivem comigo demonstro o que eu estou sentindo por exemplo agora nesse momento eu ainda estou aqui muito emocionada um pouco tensa de estar aqui com vocês e dizer isso me deixa um pouco mais tranquilo dizer isso me traz um pouco mais de segurança e eu fazendo esse movimento nas minhas experiências diversas eu vou promovendo também com regulação entre as outras pessoas e eu vou produzindo essas experiências em que eu desenvolvo as minhas habilidades em que eu me torno mais inteligente emocionalmente porque eu ganho uma janela maior de tolerância a minha habilidade ela fica aumentada entre passar pelos estados diversos que a gente quando a gente desenha ali o cérebro a gente não fica numa partezinha do cérebro só funcionando ali no ventral no dorsal ou no outro que é o vagão não eu vou oscilar entre eles mas como eu oscilo é que importa como eu oscilo com segurança ou sem segurança e lá na infância são essas inúmeras experiências positivas de corregulação que devem acontecer todos os dias o tempo todo é que uma criança vai criando essas trilhas neurais de regulação emocional ou seja ela vai ganhando esses repertórios ela vai ganhando esses caminhos e essas possibilidades para que à medida que ela vai crescendo ela acesse nisso à medida em que ela necessitar e se equipando com essas habilidades de resiliência que vão permitir e potencializar os processamentos para que ela passe de maneira funcional de um estado de ativação para outro estado de ativação para o seu estado basal que ela volte a ativar a funcionar no ventral que ela volte a ficar no seu estado de homeostase então imagina quando a gente brinca com uma criança de esconde esconde com bebezinho você ativa o sistema nervoso dele ele tem uma ativação uma liberação pequenininha de cortisol e adrenalina porque ele fica procurando cadê a pessoa sumiu e de repente você aparece e aí ele tem ele volta para esse estado basal mamãe apareceu papai apareceu e ele fica tranquilo e aquilo vai dando para ele o repertório então até no brincar a gente consegue desenvolver essas habilidades de inteligência emocional da criança e ainda pequenininho bebezinho que a gente está falando eu gosto muito dessa imagem que ela traz exatamente para mim o que representa a corregulação que é quando a criança tem uma explosão emocional e a gente pode ampliar adulto faz birra também quantas vezes nós já não fizemos birra ao longo da nossa vida a gente tem uma explosão emocional a gente fica com raiva a gente fica chateado com alguma coisa ou a gente fica extremamente triste e a gente encontra no nosso caminho alguém que vem e nos oferece essa segurança emocional que nos oferece essa corregulação então pensando na criança quando elas estão tomadas grandes emoções é a nossa função oferecer calma e não nos juntarmos ao caos dela e também com os adultos e a gente já faz isso é engraçado que se alguém está chorando perto de mim ou se tem um adulto muito irritado automaticamente eu vou me engajar com esse adulto socialmente e buscar oferecer para ele repertório o que está acontecendo Érica o que está acontecendo Ju será que eu posso ajudar você e às vezes a pessoa ainda está ali ativada mas a gente vai aos pouquinhos oferecendo esse espaço para ela segura essa corregulação e ela vai sintonizando com a nossa energia e vai se regulando emocionalmente como a criança como isso muitas vezes gente desperta um gatilho emocional em função do que eu revivo da minha infância que foi colocado lá na sombra por isso que a gente precisa trabalhar essa questão do autoconhecimento da nossa auto-percepção da nossa auto-responsabilização que tem a ver com a nossa história de vida quando eu chorava quando eu ficava com raiva quando eu ficava triste como que eu era acolhida provavelmente ou com gritos e ameaças ou você nem era acolhida e aí são os estilos de apego inseguro que pode ser ambivalente que pode ser inseguro que pode ser ansioso e quando a gente experimenta isso na infância com muita frequência quando esse é o principal espaço que a gente tem na idade adulta é muito difícil a gente não se ativar quando uma criança chora quando uma criança grita quando uma criança tem uma explosão emocional e aí às vezes a gente até já fez um curso de inteligência emocional e aí quando vem os nossos filhos eles tiram a gente da zona de conforto e vai para lá abaixo a gente perde esse equilíbrio entre aspas e não consegue muitas vezes conregular os nossos filhos mas muitas vezes isso acontece porque não olhamos de maneira importante para a nossa história não criamos esses repertórios novos porque é possível criar essas filhas neurais também quando eu sou adulta não tem como eu apagar uma memória do que eu vivi mas eu consigo ressignificar essa memória eu consigo olhar para essas memórias de uma maneira sistematicamente diferente então aquilo que já me causava muita dor que era um gatilho muito forte talvez quando eu faço esses processos de uma psicoterapia somática ou de ir para uma yoga ou de trabalhar com danças terapias o meu corpo começa a processar as emoções e os sentimentos de uma maneira diferente eu ganho novas trilhas neurais a minha janela de tolerância ela fica ampliada e aí eu tenho mais repertório e aí as minhas relações como um todo elas se transformam as minhas relações com o meu par principal com os meus filhos com os meus companheiros de trabalho todas as relações vão se transformando a partir desse ganho de inteligência emocional e quando a gente consegue então aumentar essa janela de tolerância operar nesses três níveis cerebrais a gente tem aí então o que a gente pode entender aqui como o top da inteligência emocional podemos adquirir e usar esses novos comportamentos e experiências nas nossas relações todas os relacionamentos são impregnados por um amor genuíno com altos níveis de intimidade emocional paixão comprometimento então eu olho para as pessoas de uma maneira diferente eu me conecto socialmente com as pessoas de uma maneira diferente o autocuidado ele se torna mais adequado e aqui quando a gente fala de autocuidado a gente está falando de autocuidado de uma forma muito ampliada que é esse reconhecer nomear validar e acolher as minhas emoções o que eu sinto eu conseguir me conectar com as pessoas com quem eu convivo e também cuidar dessas pessoas e quando eu me cuido eu estou cuidando dessas pessoas também estamos em contato com o que precisamos e como atender as nossas necessidades se eu estou funcionando ali de maneira melhor com a minha inteligência emocional preservada porque todos nós nascemos com essas habilidades e elas podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo da nossa vida temos consciência do que sentimos e não evitamos as emoções isso aqui é muito importante a gente não deve evitar o que a gente sente a gente deve acompanhar o que eu sinto como eu sinto a vida da gente é tão acelerada que as vezes eu falo assim nossa eu estou com uma raiva disso mas não posso nem sentir não peraí deixa eu ir ali fazer minha planilha deixa eu ir ali fazer sei lá buscar a criança na escola não peraí cinco minutos ai nossa eu estou com muita raiva disso o que ativou isso será que tem um gatilho será que aconteceu alguma coisa acolhe o que seu corpo está sentindo as vezes eu faço perguntas assim nos processos terapêuticos onde que você sente isso no seu corpo não não sei não registra não tem registro porque nunca foi nomeado a criança a criança ela é um grande professor nesse sentido também que ela registra no corpinho o rostinho as expressões faciais a púria que ela fica quando ela está com raiva é impressionante então a gente tem muito que aprender com as nossas crianças então a gente toma consciência das emoções e passa a não evitá-las mas dá espaço para sentir essas emoções e esses sentimentos sabemos nos tranquilizar e temos ferramentas regulatórias e a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre essas ferramentas quais são elas e quais eu busco quais eu já tenho ou não tenho e como desenvolver isso também está completamente relacionado com a nossa inteligência emocional ajuda-nos a estar com as pessoas próximas com as quais estabelecemos bons laços confiáveis e afetuosos e na verdade a gente começa também a mudar nosso olhar para as pessoas quando a gente desenvolve inteligência emocional eu olho de uma maneira mais amorosa para as pessoas eu compreendo melhor os processos que cada um está vivenciando é como se eu me tornasse um detetive curioso das emoções e dos comportamentos e eu começasse a ler o mundo com lentes diferentes é como se eu ganhasse uma nova lente para ver esse mundo de uma maneira completamente diferente podemos ainda perceber os perigos reais nos afastar e nos proteger eu já não me ativo tanto por um perigo que nem existe aquela preocupação excessiva aquele estado ansioso que eu fico por algo que nem aconteceu que é da nossa natureza porque é protetivo ficar ansioso às vezes mas muitas vezes isso se torna disfuncional porque eu vivia num estado de alerta tão grande quando eu era criança como se eu morasse com um urso dentro de casa imagina a gente foi equipado para correr do urso você corre e se esconde na caverna lá nos primórdios agora quando você mora com um urso dentro de casa como é que você vai correr do urso não tem como né então a ameaça é como se ela fosse real é como se o urso estivesse o tempo todo ali para quem viveu esse estado de alerta em minha infância que a maioria de nós dessa hiperativação é muito difícil às vezes fazer esses processos de voltar para o corpo de voltar para o sentir de acolher o que eu sinto e de ampliar essa inteligência emocional e podemos nos fazer pensar em uma estratégia de apego seguro ou seja as minhas novas relações agora elas são ancoradas no apego seguro na segurança eu me conecto a partir dessa inteligência emocional dessa inteligência do sentir e aí para a gente refletir um pouquinho quais que são os recursos que eu já tenho qual o recurso interno que eu tenho que me regula emocionalmente que me traz para esse estado de mais inteligência emocional onde que eu me ancoro pode ser o sorriso do filho pode ser a lembrança de uma viagem pode ser um café que eu paro para tomar por cinco minutos e fico ali com o meu tempo sentindo saboreando essas experiências contemplativas elas são muito produtivas nesse sentido e elas produzem os neuromônios os hormônios do bem-estar que mudam a nossa química cerebral tá gente por isso que eu estou falando disso e quais são os meus movimentos então se eu ainda me vejo muito num estado de ativação ou de congelamento que eu vou fazer para vivenciar experiências de inteligência emocional eu vou buscar um suporte numa psicoterapia eu vou buscar um apoio numa yoga ou numa outra terapia alternativa para que eu possa desenvolver esse olhar para a minha história e para que a partir desse conhecimento desse acesso da minha história eu consiga ganhar esse repertório eu consiga ampliar o meu sentido e ganhar essa janela de tolerância ampliada é muito importante que a gente tenha isso em mente e aí eu quis trazer essa reflexão aqui também da Shefali que é uma escritora que a gente gosta bastante dela aí na educação positiva e ela traz algo para a gente refletir sobre isso que a gente falou ao longo do encontro não é de se surpreender que falhemos em sintonizar a nossa essência com a essência dos nossos filhos por quê? e aí eu vou falar no comentário porque a gente está desconectado da nossa essência como podemos ouvi-los quando muitos de nós mal nos ouvi-los a gente não se escuta a vida acelerada a velocidade dois do whatsapp que eu coloco a mensagem tudo isso nos desconecta de nos escutar não é nem de nos escutar o áudio não mas de nos escutar de agir com a inteligência emocional de agir com essa inteligência do sentir e como que a gente pode sentir o espírito deles das nossas crianças e escutar o bater nos seus corações se não podemos fazer isso com a nossa própria vida quando eu estou num estado de ativação que eu não paro simplesmente ignoro o que eu estou sentindo eu não paro para sentir meu coração que às vezes está acelerado que às vezes está desacelerado um tremor ou uma irritação ou uma tensão muscular uma dor de cabeça que vem tudo isso diz sobre a nossa experiência a nossa própria vida quando nós como pais perdemos a nossa própria bússola não é de se espantar que tantas crianças cresçam sem direção desconectadas e desencorajadas então é muito importante a gente refletir sobre como eu me ancoro com as minhas emoções porque eu sou modelo eu sou referência nessa criança é a partir das experiências da ressentividade emocional com o meu filho ou com as crianças com quem eu convivo tem comigo que elas vão criar esses repertórios para elas mesmas você já foi criança ela ele nunca foi adulto eu queria muito que a gente pensasse sobre isso como que é importante a gente voltar a olhar para a nossa criança para a criança que a gente foi um dia e a inteligência emocional é um processo que também depende do amadurecimento do cérebro e muitas vezes a gente tem uma expectativa gigantesca de que se eu já ensinei através de um programa de inteligência emocional como que é a raiva como que é o medo como que é a tristeza como que é a alegria como que é o amor essa criança vai saber lidar com todas essas emoções de maneira plena às vezes com uma expectativa irreal de que ela não se cruque mais de que ela não faça birra não é birra isso é emocional mas de que ela não faça uma birra de que ela não fique triste por algo na minha perspectiva bobo e que para ela é extremamente importante procure se lembrar então de quando era criança e ver o mundo com os olhos do seu filho essa é uma grande oportunidade que a gente tem a janela dos olhinhos dos nossos filhos nos abrem uma porta gigantesca para o mundo para olhar para o mundo de uma maneira muito mais simbólica muito mais ancorada na natureza humana muito mais ancorada em quem nós fomos um dia e a nossa essência humana ela é boa ela é compassiva ela é generosa se você estiver chorando e uma criança se aproximar de você a primeira coisa que ela vai fazer é te oferecer um abraço um toque carinhoso te perguntar se ela pode fazer alguma coisa com você ela provavelmente se ela não for desconectada do sentir dela ainda ela não vai virar para você e vai falar assim para de chorar chega que bobeira não precisa chorar por isso mamãe papai ela vai vir com todo o amor dela e vai se conectar com o que você está sentindo e muitas vezes a gente escuta da criança vem cá está tudo bem chorar pode chorar uma emoção que às vezes é tão incômoda para a gente quantas vezes a gente se incomoda de ver uma criança chorando gritando tendo uma explosão emocional isso conta sobre a nossa história sobre as nossas vivências infantis sobre o nosso pouco repertório emocional que foi construído lá atrás bom o que eu queria trazer de conteúdo para vocês eu trouxe esse agora é um momento nosso hora de tirar dúvida comentar a sua percepção sobre o que foi compartilhado podem ficar à vontade falar se fez sentido para você eu tentei ser breve é muito conteúdo espero que tenha alcançado o coração de vocês muito bom Elali tem tanta coisa para a gente falar e refletir e aprender sobre isso teve um comentário aqui que ela falou percebo que a inteligência emocional implica ter clareza dos nossos limites emocionais e saber o momento de calar ou falar com clareza da habilidade de paciência que devemos ter para compreender as necessidades do outro isso serve em casa no trabalho onde os desafios são muitos nossa profundo essa esse comentário realmente e quando fala de limite foi até importante trazer essa questão do limite Gil já te deixo falar tá bom essa questão do limite para mim ela é muito marcante que a gente precisa mesmo de desenvolver na verdade o que que é limite para mim qual que é o meu limite até onde eu posso e às vezes eu preciso comunicar para o outro a minha necessidade também seja para o meu filho seja para o meu companheiro seja para o meu colega de trabalho e quando eu desenvolvo essa inteligência emocional isso se torna mais tranquilo né porque muitas vezes a gente é a gente não age a gente reage que a gente fala dessa janelinha de tolerância se ela está pequenininha eu muitas vezes eu não vou agir com consciência com sabedoria com inteligência emocional mas eu vou reagir a uma fala a algum momento alguma situação mas saber então qual que é o meu limite é muito importante também antes de tudo acredito que esse é um ponto é importante para a gente pensar qual que é o meu limite eu me coloco limite para quando eu preciso parar um tempinho de sentir eu me dou esse espaço de sentir e aí se quem escreveu quiser comentar se eu respondi se seria sobre isso mesmo fica à vontade pode falar Gim primeiro queria agradecer Olalha foi lindo assim eu me emocionei aqui em alguns momentos porque eu começo a tudo que a gente escuta sobre emoção eu acho que leva para um lado sobre nós e quanto mais a gente estuda sobre parentalidade quanto mais a gente vem aprofundando aqui nos temas a cada evento que a gente faz mais a gente percebe que é muito mais sobre nós é muito pouco sobre as crianças o que as crianças trazem são por o reflexo de como que está o ambiente de casa às vezes elas estão refletindo a gente mesmo o nosso o nosso estado emocional principalmente as crianças pequenas porque elas têm uma conexão muito forte com o mundo emocional da mãe principalmente ou do cuidador primário dela e aí eu queria trazer um exemplo pessoal meu porque quanto mais eu tenho me aprofundado tenho feito terapia somática que trabalha traumas mas eu tenho visto um movimento acontecendo dentro de mim porque do jeito que a Eulália explicou ali sobre a teoria polivagal a gente tem três sistemas de defesa todos nós que é primeiro o engajamento social que é o vaguentral depois o luto e fuga que é o simpático eu vou lutar ou fugir daquele perigo e o terceiro é o congelamento quanto mais precocemente as crianças sofrem traumas e às vezes o trauma gente infelizmente não é algo muito forte o simples fato da gente invalidar o que a criança está sentindo falar para ela não precisa chorar não ou que medo bobo não precisa ter medo disso não só o fato da gente não validar o que aquela criança está sentindo pode ser um trauma para essa criança e geralmente é porque meu corpo está sentindo uma coisa minha mãe que é a pessoa ou a pessoa que está cuidando de mim que é a pessoa principal está falando que eu não posso sentir isso então eu não posso sentir isso eu vou me desconectando eu vou me distanciando então quanto mais precoce as crianças vão sofrendo esses traumas mas elas vão adotando um sistema de paralisia que é o último recurso igual a Eulália explicou e eu tenho eu não tenho lembranças de grandes traumas da minha infância óbvio mas eu sei que o meu sistema de defesa primária ali era a paralisia pela forma que eu facilmente me desconectava sabe eu estava chateada eu estava triste com meu marido ou com alguma coisa que aconteceu eu simplesmente desigrava numa facilidade imensa e pra mim isso era ótimo que bom mas hoje em dia eu vejo que não e aí quanto mais eu entrei nessa busca de autoconhecimento de terapias só um exemplo besta aqui de como esse modo meu de paralisia era tão forte uma vez eu estava atravessando as ruas distraída um carro quase me atropelou eu fiquei paralisada no meio da pista sem correr paralisei em vez do meu sistema inteligentemente ter ativado simpático pra eu correr ali e não ser atropelada eu paralisei isso não é natural gente se uma pessoa já vai pra esse sistema de paralisia imediatamente é porque teve muito trauma lá atrás que eu não me lembro que não sei o que foi mas foi muito precoce porque era um modo muito fácil pra mim e aí isso aconteceu muito tempo já tem uns dois anos e esses dias eu estava na piscina de férias assim brincadeira normal se divertindo minha filha na piscina participando de uma brincadeirinha lá com as animadoras eu com meu marido conversando e aí duas pessoas jogando bola duas pessoas adultas já um adolescente e o pai jogando bola na piscina e eu pensando né nossa mas não é lugar tá cheio de criança nessa piscina mas tô lá de boa e aí uma hora a bola veio na nossa direção não caiu na gente eu devolvi meio chateada assim quando a bola veio a segunda vez eu fui lá eu falei olha só você tá sendo irresponsável porque aqui tem um monte de criança e você pode acertar uma dessas crianças dessa vez foi eu mas poderia ter sido uma criança não é um lugar apropriado pra você aqui isso foi o meu sistema de luta e fuga sendo ativado aí eu voltei e meu marido você é louca aquele cara podia ter te batido você não pode fazer isso eu falei eu tava me defendendo eu achei sem pensar obviamente mas o que eu achei bacana a parte boa disso é que eu saí da paralisia e eu comecei a lutar e isso não é natural pra mim então quando a gente tá num processo terapêutico se por um acaso você se observar mais explosivo explodindo mais fácil isso é bom não sei assim não sei se eu tô falando besteira você vai saber falar melhor mas aí geralmente a gente precisa antes passar por essa luta e fuga pra depois a gente voltar a ter o nosso sistema mais mais fácil mais primordial que é o engajamento é buscar outras pessoas pra te ajudar mas às vezes o processo tem que ser esse eu tô na paralisia eu vou pra luta e fuga pra depois ir pro engajamento e assim só dar esse exemplo que eu acho que fica mais claro de entender e às vezes como que uma coisa que aparentemente é ruim a gente pode encarar como uma coisa boa na verdade então eu vejo muito relato de mãe de adolescente ah ele tava no quarto ele tava no quarto eu tentei me aproximar e aí depois agora ele tá super agressivo e eu acho isso também uma coisa boa porque se um se um adolescente que tava na paralisia agora tá agressivo ele tá lutando isso é bom ele tá movimentando ali essa raiva que ficou presa ali há muito tempo tá sendo movimentada né se você quiser falar um pouco sobre isso Olália não sei se foi a Beteira primeiro eu fiquei emocionada de te ouvir realmente esse processo ele é muito poderoso quando eu saio de um estado em que eu funciono a vida inteira e eu consigo acionar outros estados é esse o caminho esse é o caminho pra eu voltar pra segurança esse é o caminho pra eu poder ganhar essa janela maior de tolerância e quando você fala de adolescência então adolescência é o resultado da infância vivida então se esse menino vai pro quarto ele tá se perdendo se essa menina vai pro quarto ela tá se sintonizando totalmente ali da essência dela da potência de vida dela dessa função por viver e quando ela começa né no na luta e fuga ela tá voltando de alguma forma se conectar e se permitir expressar a emoção expressar o que ela sente expressar o que ela necessita e todo comportamento é comunicação então muitas vezes eu não vou conseguir comunicar de uma maneira inteligente entre aspas né e aí eu comunico dessas outras formas que às vezes é explosivo que às vezes é com uma agressividade maior a gente vê isso na infância na adolescência e às vezes na idade adulta também né mas no seu exemplo ele fica pra mim aqui como um presente sabe Júlio saber que você tá saindo então do estado de congelamento e dissociação provavelmente que você ia e desconectava completamente esse exemplo da rua do carro ele é muito sério inclusive porque você ficou sob risco de vida e não conseguiu reagir nem pra sua sobrevivência você poderia ter sofrido ali um acidente mais sério e aí quando agora você consegue responder com alguma medida com a luta isso é muito positivo é muito produtivo e é da nossa natureza mesmo que a gente passa por todos eles a gente precisa acessar todos eles porque todas as nossas respostas na verdade elas são adaptativas não tem resposta única quando eu só funciono assim ou quando eu só funciono de outro modo né no congelamento na luta na fuga na reatividade mas quando eu consigo passar por todas elas e voltar pro meu estado regulado é o melhor desfuncionalismo é o que a gente espera a gente veio equipado pra isso nosso cérebro ele veio desenhar pra isso e às vezes a gente vai sendo sintonizado disso eu queria comentar aqui também que você falou a frase linda que é seguro sentir né e a gente está desconectado o tempo todo do sentir na infância desde quando vai comer tá satisfeito e os pais comer mais mais duas colheres mais três colheres e você vai desconectando o tempo inteiro das suas necessidades do que você precisa de verdade né e não é só sentimentos ruins né eu me lembrei que eu fui uma criança que aprendeu a esconder cócegas então era uma criança que meu pai chegava e eu já não sentia cócegas porque eu aprendi a esconder nem as cócegas eu sentia que seria uma coisa boa agradável né e imagina quanta terapia pra depois você voltar a sentir se nem o bom né a gente esconde quer dizer a gente pensa que seria só coisas ruins mas não né essa desconexão é com prazer também muitas vezes sim maravilhoso seu exemplo e aí aqui teve um comentário excelente palestra muito obrigada pela partilha minha bebê tem a chamada apneia do choro gostaria de saber se essa travada que ela dá normalmente em momentos de dor ou frustração é uma bebê de um ano e seis meses se tem a ver com essa proteção que você falou será que ela ela tá com medo de estar pecando na criação com apego seguro tá nos primeiros anos de vida né então é desafiador a gente vivenciar essas experiências mesmo mas assim a gente precisaria de mais uma informação pra poder te responder essa pergunta quando você traz só esse recorte ele fica curto pra mim aqui mas primeiro é pensar assim sem ser na apneia que ela tá tendo você tá relatando como uma apneia como que essa criança funciona quando você se conecta com ela os olhinhos delas estão brilhando ela faz sorriso pra você ela se sente segura tem previsibilidade emocional que é vocês funcionam bem perto dessa criança seus estados emocionais estão funcionando de maneira assertiva junto dessa criança porque ela capta isso o mundo emocional da criança nos primeiros anos de vida a gente com 4 anos ainda a criança é um filhote o bebê humano ele é o que menos desenvolvido se a gente for pensar na biologia então ele realmente necessita de nós cuidadores principais sobretudo e aqui tem gente que vai gostar tem gente que não vai gostar mas é de nós mães é o corpo materno que esse bebê precisa então ele precisa desse aconchego desse colo mas nessa pergunta eu fico assim com um pouco de receio de responder de uma maneira mais profunda porque precisaria de mais detalhes pra gente saber mesmo sabe mas eu acredito que se ela tá sendo suprida nutrida de afeto de afeto seguro dessa previsibilidade emocional talvez não precise você se preocupar tanto se você tá falhando que a gente que é mãe a gente vem sempre com essa perspectiva será que eu tô falhando? se eu tô gente com intencionalidade amorosa com meu filho eu acho que a gente tem sempre que pensar sobre as nossas intenções isso vai fazer toda a diferença qual a minha intenção com meu filho no cuidado com ele na minha interação com ele e aí voltar um pouquinho pro limite quando eu reconheço meu limite também que a gente não dá conta de ficar no suporte com o bebê nos primeiros anos de vida no power pack como a Paula nos trouxe lindamente sozinho com o bebê eu preciso de co-regulação eu preciso de suporte eu preciso de rede de apoio a gente necessita disso isso é extremamente importante pra que a sua regulação emocional esteja ok pra que você ofereça regulação emocional pra esse bebezinho pra essa bebezinho tá sentindo meninas quer complementar Gil quero é é bem dentro do que a Eulália falou mas aí eu vou ainda um pouco adiante às vezes eu também eu vou falar coisas aqui às vezes eu tô acostumada comigo às vezes eu falo coisas que dá uma dorzinha incomoda mas é mais pra gente poder refletir sabe geralmente a apneia do sono ela não vem assim a criança chorou sei lá 30 segundos e faz uma apneia a criança chorou 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 muito tempo e aí ela faz uma apneia né fica roxa às vezes desmaia né então varia muito com a quantidade de tempo que essa criança ficou chorando e vamos lembrar que um bebezinho de um ano e meio ele não sabe falar ainda né pouca coisa no máximo ele sabe chorar então o que ele tem de recurso pra atender as necessidades deles chorar então teve uma necessidade ali que precisava ser atendida muitas vezes nós não sabemos mesmo qual é essa necessidade mas quando a criança chora 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 você como mãe como que você tá como que você se sente o que que você quer fazer você quer calar esse choro a qualquer custo você quer tentar entender a necessidade o que que você faz porque a criança que tá com uma necessidade não atendida e recebe corregulação de um adulto que tá regulado ela vai aos poucos se acalmando e provavelmente ela não vai chegar nesse estado de apneia então se esse adulto está desregulado também essa criança não tem segurança e ela chora e ela chora e ela chora e ela chora e sim muitas vezes essa apneia é aquele desligamento ali do vago do nervo vago dorsal que é a paralisia porque eu não consigo mais eu não dou conta mais eu faço apneia eu desligo e aí eu paro de chorar então é o que eu falo desde sempre todas as vezes que eu acabei de falar é muito mais sobre a gente então eu não sei quem perguntou geralmente a gente também não cita nomes porque vai pra gravação sinta meu abraço e eu vou te falar outra coisa ainda quando você estiver passando por essa situação se abrace também porque o abraço e isso a Eulália também vai saber meu fone aqui eu vou ter que fazer com fone porque meu áudio aqui está ruim se você colocar a mão na barriga a outra mão aqui você tá vendo muitas vezes pra você se regular você precisa fazer isso isso é uma das formas de você conseguir se regular se abraça respira fundo porque o seu cérebro não diferencia que você está se abraçando ele acha que o abraço é regulador pra qualquer mamífero então você se abraçando você se regula pra você conseguir oferecer regulação pra aquela criança estando regulada porque aí ela vai chorar menos tempo ela vai ficar nesse estado de estresse menos tempo sendo acolhida por um adulto que está regulado e sobre esse apego seguro é claro todas nós mães queremos oferecer um apego seguro pros nossos filhos nós queremos ser a melhor mãe mesmo nós queremos oferecer o que os nossos filhos precisam mesmo mas se nós não tivemos esse apego seguro na infância é muito difícil que a gente vai conseguir oferecer isso então assim é como a nossa professora Maia né a Maia Engelmann fala é como se fosse o que a gente está fazendo aqui é redução de danos mesmo até a gente mergulhar no autoconhecimento de conseguir formas pra se autorregular começar a entender o que a gente mesmo sente até a gente chegar nesse ponto aí sim a gente estaria preparado pra poder oferecer esse apego seguro pros nossos filhos então ah não tô falando isso pra trazer culpa nem angústia não a gente sente porque a gente sente mesmo mas é pra tentar ampliar um pouquinho o olhar pra primeiro como que eu me sinto durante esse choro da minha filha como que eu me acolho como que eu posso dar vazão pro que eu tô sentindo que muitas vezes é menino calma que eu não tento mais por dentro né ela até complementou aqui ó que ela faz a apneia do choro no primeiro minuto do choro dura no máximo 20, 30 segundos eles ficam calmos e ela volta mas dá um susto gigante gigante é enfim não tem como a gente saber o tempo ali que vai ser é por aquele corpinho que ele vai precisar se desligar né digamos assim cada organismo é único mas assim o que que eu tô tentando falar aqui você o que que você precisa fazer oferecer segurança colo regulação e pronto quando você tiver se sentindo mais é mais regulada nesses momentos entendendo melhor sobre o que que tá acontecendo entendendo qual foi a necessidade entendendo genuinamente que aquela criança tá precisando de você você tá ali pra ela o choro não não te incomoda tanto às vezes você consegue regular essa criança de um modo que ela não precise chegar nesse recurso o corpinho dela não precise sabe e se quiser complementar se quiser falar um pouquinho do auto abraço também e do como que a gente pode dar vazão para o que a gente sente a escrita terapêutica por exemplo que é algo que eu também gosto de falar para as pessoas porque eu acho que quanto mais a gente conseguir se regular a nós mais a gente vai ter capacidade para regular os nossos filhos e as crianças da nossa vida mas tudo começa pela gente inclusive aproveitando tem uma pergunta aqui que é você tem dicas práticas de como se reconectar com os sentidos eu acho que você trouxe maravilhosamente bem Ígio essa questão da gente precisar se regular emocionalmente estar regulado para oferecer regulação emocional para os nossos filhos para as nossas crianças e é um caso que chama atenção quando você quando traz aí que a gente precisa de pensar nisso qual que é a sua história eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre isso qual que é a sua história como que foi a sua infância e aí talvez entrar com essa técnica da escrita terapeuta escreve um pouco sobre a sua história mas não aquela história gente quando a gente fala de história de infância porque é importante às vezes ter um suporte ter um acompanhamento para fazer isso porque muitas vezes a gente tem uma história da perspectiva do que nos foi contado eu conheço a minha história da perspectiva que a minha mãe meus avós meus tios meus pais enfim que as pessoas foram me contando mas qual que é a perspectiva da minha criança como a minha criança experimentou a infância a primeira infância os primeiros meses de vida e aí vocês podem pensar assim não tem como lembrar quando eu era bebê não, não tem mas o corpo lembra e o corpo registra isso através desses mecanismos dessas estratégias de sobrevivência dos gatilhos emocionais que a gente tem então a gente consegue ir pouco a pouco trazendo isso para a consciência e trazendo isso para o corpo quando pergunta quais são as técnicas eu amo essa técnica do abraço também esse alto abraço o MDR tem uma outra técnica também que é a estimulação bilateral que chama abraço de borboleta tem outros nomes também que você faz assim com a sua mão coloca aqui sobre o peito e estimula e vai pensando aí você pode pensar em uma imagem positiva algum lugar que te leve para um estado de segurança e vai ativando até você se sentir mais calmo mais regulado vai fazendo isso a gente pode usar isso para a criança também mas às vezes a criança não vai gostar da borboleta criança para se regular emocionalmente no corpinho tem que ser corpo tá gente por isso que a escrita é boa também porque você também usa corpo e usa cérebro e usa corpo e usa cognitivo mas a criança eu gosto do Hulk ou outro super herói que ela gostar e aí você vai orientar ela a estimular no corpinho dando leves toques alternados na perninha ou até batendo um tambor não precisa necessariamente ser no corpo da criança mas ela pode fazer tipo o Hulk aqui entende? então a gente tem várias técnicas da experiência somática que a gente poderia trazer aqui do MDR que vão ajudar e vão trazer âncora tem uma super simples que é ir para a natureza e pisar na grama pisar no chão pisar na terra tem até um nome bonito para isso que chama Brody quando eu vou e me aterro ali junto com aquela terra eu me ancoro me conecto com a natureza tem hoje também teorias já sobre o banho de bosque que é a bosque terapia que é ir literalmente para o mar para a mata para onde tem muita árvore para onde tem muito mato e isso com criança é super protetivo mas é para a gente também que é uma reconexão com a nossa natureza com a nossa inteligência do sentido com a nossa natureza humana que a gente foi a maioria de nós hoje mora numa selva de pedra eu moro no interior então eu tenho o privilégio que aqui ainda tem muita natureza mas a maioria de nós mora em prédio é cimento é asfalto quase não tem isso e quando a gente tem acesso a isso é muito potente potencializa inclusive aumento de imunidade na infância cada vez mais a gente tem que buscar recursos para que as cidades voltem a ter esses espaços para a gente ocupar esses espaços para o nosso criança mas deixa eu pensar também se tem outras estratégias tem uma estratégia gente que é ir para o corpo também que é a ioga falei um pouquinho sobre isso o Bécia Wanderkopf fala sobre isso no livro dele o corpo guarda as marcas o quanto que a ioga é uma terapia alternativa para tratamento de trauma o que ela vai dessensibilizar através dos movimentos da respiração várias questões e a respiração ela também é a mágica o nosso freio vagal ele acontece através de técnicas de respiração você pode fazer três respirações simples quando você começar o dia inspira contando até dois e solta contando até quatro e depois você vai aumentando os tempos inspira contando até quatro e solta contando até seis e vai aumentando até o quanto você conseguir o seu corpo mas faz isso de maneira consciente com atenção plena conectado só com aquele momento fazendo isso para se ancorar que você vai ter aí estratégias importantes quando você já acorda muito acelerado é fazer essa da respiração quando você acorda com desânimo ai vontade de ficar na cama não quero fazer mais nada coloca uma música que você goste música acelerada isso também é uma meditação expressiva tá vai ativar o simpático vai dançar vai dançar e depois coloca uma música calma se você tiver criança abraça a sua criança e fique delicado você está ativando o simpático fazendo todo aquele caminho de regulação e indo para o seu vago ventral ativando o nervo vago ficar no estado de relaxamento seu dia vai ser muito melhor então essas são algumas que a gente pode falar aqui que eu me lembrei nesse momento até teve outro pedido aqui de ferramentas para evitar explosões das mães com os filhos ou pais com os filhos seriam as mesmas né semelhantes explosões primeira coisa gente por que eu explodo acho que a gente não pode desconsiderar isso se eu explodo porque tem gatinho meus filhos vou contar na minha história aqui para vocês um pouquinho tenho dois Heitor e Giovana eles tiraram tudo que eu coloquei na sombra escondi bonitinho lá na infância arrumei uma grande estratégia de sobrevivência veio Heitor e Giovana e falou assim aham bora olhar para isso de um jeito ou de outro então o choro para mim era gatinho o grito para mim era gatinho o não fazer as coisas como eu imaginava que tinha que ser feito era gatinho porque eu não tinha espaço para nada disso e aí de novo a gente precisa olhar para esses gatilhos reconhecer nomear e adorar nossa eu estou com raiva porque ele gritou mas não é sobre ele é o meu corpo que está sentindo isso à medida que eu começo a fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês coloco a mão em cima do meu coração e respiro eu começo a dar espaço para o meu corpo sentir parece simples bobo parece que não faz sentido mas façam isso as explosões emocionais vão diminuir mas é com o tempo e se tiver muito ativado a gente procura ajuda não deixa de buscar suporte é seguro sentir a gente pode contar com os outros é maravilhoso quando eu tenho alguém que me corregula eu faço terapia quando eu estou em processo terapêutico e a minha terapeuta me dá essas estratégias eu consigo acessar a minha história é tão poderoso eu me sinto tão nutrida e aí o meu dia minha semana vai ser muito melhor eu estou fazendo isso para levantar bandeira para todo mundo tem que ir para a terapeuta embora eu acho que todos nós nos beneficiemos mas é porque realmente mesmo que não for nesse espaço por exemplo hoje eu e meu marido a gente já tem um combinado aqui em casa eu falo com ele quando você vê que eu estou ficando mais ativada me sinaliza entra na frente protege os meninos não deixa a minha explosão emocional atingir eles e isso tem funcionado então é vice-versa quando ele também está muito ativado eu vou na direção dos meninos acolho os meninos porque eu estou segura eu estou regulada naquele momento não é sempre e vice-versa tem momentos que ele vem e faz o caminho e aí depois a gente sempre conversa ele vem e me reúne e às vezes também eu faço muito isso aqui ai eu estou precisando de um abraço estou muito bem me ajuda às vezes é só um abraço não precisa falar nada só um bom abraço aceitem a ajuda a gente tem muita dificuldade de aceitar a ajuda em reunião conversando combinados com ela para ela te mostrar filho depois que você se acalmou né filho mamãe gritou com você isso não é certo eu não tenho esse direito sou eu que estou nervosa não é sua culpa quando eu começar a ficar assim você me avisa vamos criar um símbolo eu gosto muito de fazer isso e quando ela faz assim mamãe você está ficando eu já opa obrigado por me avisar vou me afastar um pouquinho vou respirar já já a gente conversa e a criança também fica ativa né nesse processo e vai aprendendo também com o nosso modelo adorei Érica isso faz muito sentido né aqui em casa teve uma parte a gente criou umas palavras mesmo uma palavra a palavra para tudo né faz muito sentido e eles olham pra gente os olhinhos dos nossos filhos nos contam muito coisa eles vão nos conectando nos sintonizando nos dizendo à medida que eles crescem se a gente pratica muito isso de falar sobre emoções e sentimentos eles nomeiam com clareza a minha filha chega da escola me contando mamãe hoje eu estou com muita raiva por isso e isso e vai organizando e ela não está pedindo para eu fazer nada porque eu tinha esse ímpeto de às vezes falar assim então vamos lá fazer isso então não sei o que mamãe só estou te contando só quer um espaço seguro para falar sobre aquilo é a gente ir criando esses repertórios junto deles sim meu filho às vezes quando eu ver que eu estou me exaltando ele olha e fala bate na almofada já me dá uma dica assim mamãe bate aqui na almofada para você se acalmar né que é um recurso que às vezes a gente usa na raiva vamos bater na almofada então as crianças vão ajudando a gente também né e aprendendo isso você falou da raiva eu vou falar só de mais um exercício que a gente pode ajudar porque raiva é uma questão que aparece muito para nós terapeutas e para a gente também não poder ter expressado essa raiva e ajuda para a criança quando eu faço tipo um gatinho com ela quando eu estou com muita raiva eu começo fazendo barulhinho mesmo tá e aí fala com seu filho na hora da raiva vamos fazer o gatinho ou o tigre aí você pode falar o bicho que ele quiser né e vai soltando essa energia e solta o seu corpo também vai fazendo movimento 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 é importante isso vai liberando seu corpo para sentir e esse acúmulo essa pressão que a raiva faz ela vai dando esse espaço seguro de sentir eu estou aqui pensando gente eu vou falar mais nada não porque tem um monte de perguntas mas é porque essa parte da raiva eu lembrei de uma técnica da minha terapeuta que eu até quem faz aconselhamento parental comigo eu costumo orientar que tu me ajuda demais e minha filha já sabe sabe eu acho engraçado porque às vezes ela mesmo está com raiva ela vai lá porque assim se a gente for pensar na raiva a raiva geralmente é uma emoção de defesa de defesa eu estou me sentindo injustiçado e eu preciso me defender então eu sinto raiva que me movimenta ela me impulsiona né então é como se fosse parte assim eu vou usar meu sistema simpático de luta e fuga para poder colocar essa raiva em movimento certo então se a gente pensar que a raiva é uma emoção que necessita de um movimento às vezes a gente precisa usar movimento do corpo mesmo né então duas técnicas que eu aprendi com a minha terapeuta que eu faço terapia de experiência somática né é apertar as duas mãos aqui assim bem forte o máximo que conseguir e depois soltar porque aí você está colocando movimento e força no seu braço e isso é muito engraçado porque às vezes quando você está com muita raiva você coloca em movimento né então tem essa aqui da mão e tem de empurrar a parede qualquer lugar tem parede né gente então você chega numa parede empurra com mais força que você conseguir e aí é muito engraçado Eulália porque nessas terapias somáticas né que a gente vai para o que a gente sente no corpo muitas vezes quando você coloca movimento na sua emoção você começa a arrotar às vezes né você começa a liberar assim né você começa a tremer então é muito engraçado que às vezes eu faço isso e de repente estou arrotando mas é porque gente se a gente for para a fisiologia mesmo todos esses traumas eles ficam registrados no nosso corpo inclusive nas nossas vísceras né Eulália então às vezes quando você coloca movimento para emoções que estão reprimidas tudo mexe inclusive as suas vísceras né então é muito engraçado então isso eu uso com a minha filha às vezes eu falo para ela filha eu estou com muita raiva peraí aí de repente às vezes eu vejo ela em outros momentos que ela está com raiva fazendo isso ou empurrando a parede e assim é assim né porque a gente precisa entender que a gente sim tem direito de sentir raiva que não não é culpa da criança é um gatilho seu que foi ativado né e que a gente precisa dar movimento para o que a gente sente também sem ferir a nossa criança né que é todo um processo mas gente a última coisa que eu vou falar mas eu adorei você ter comentado isso aí pelo tempo pode falar essa de empurrar é porque olha só como que a energia da raiva ela vem muito para cá o corpo para essa parte de cima dos nossos membros então a gente quer empurrar a gente quer bater a gente quer quebrar outra técnica gente se a gente pudesse aqui no Brasil a gente não tem isso como lá mas tem alguns países que as pessoas usam pratos que não são mais tão funcionais e quebram o prato quebram o corpo porque isso libera essa energia e percebe que é sempre em mão esses membros superiores que a gente precisa de movimentar mas essas que a gente tem hoje de reconstrução importantes e as crianças vão aprendendo conosco agora tem uma outra técnica que é para um estado de regulação emocional maior total que é simplesmente aqui chama pontinho do karatê no gordinho da mão aqui você vai fazer isso aqui com seus quatro dedos e vai ativando por um tempinho não tem um tempo definido não e fica ali esse é o portal de autocura do corpo quando eu faço isso antes de eu entrar aqui hoje eu precisei de me regular ele ajuda demais é muito rápido quanto que ativa a regulação e isso também dá para ensinar para a criança respirando junto lembrar de respirar junto lembrar de respirar tem mais perguntinhas tem duas aqui que estão relacionadas eu vou ler as duas a gente já fala sobre elas e quando a luta da criança a agressividade é porque quer eletrônico sem limite só fica calma no eletrônico tudo gira em torno de poder ficar no eletrônico mesmo tendo limite de tempo tentando brincar sentando no chão indo para a natureza fazendo jogos dez anos e a outra é hoje em dia um comportamento muito comum das crianças maiores e adolescentes é o celular e as telas isso também é uma forma de congelamento? Nossa lembrei de uma amiga minha que fala lindamente sobre telas mas eu vou tentar trazer a perspectiva aqui do que eu compreendo tá? de telas primeiro que dez anos gente é uma idade muito simbólica tá? Dez anos é uma idade que é como se a gente estivesse fazendo uma transição mesmo uma fase da nossa vida então é importante a gente pensar nesse nesse momento dessa vivência mas é pensar na tela e os meus filhos usam tela também tá? mas eu vou fazer essa reflexão pra você por que que a tela chegou na vida dessa criança? Inevitável que chegue eu sei mas é a gente pensar por que que a tela chegou? e por que que ele tá buscando conexão com essa tela? eu acho que esse é um ponto importante da gente refletir mesmo a gente oferecendo outras coisas mas às vezes o que ele precisa é conexão comigo eu falo que aqui em casa de vez em quando eu ativo o modo brincar eu desligo o wi-fi aí coloco lá no modo avião e ativo o modo brincar e aí todo mundo fica desconectado eu fico meu marido fica porque tá desligado é fato e a gente adulto né se vê obrigado a interagir com as crianças isso acontece também quando acaba a energia você não tem o que fazer tá sem internet e aí como é que vai ser essa conexão eu não tô dizendo que nesse caso não existe conexão de outras formas tá mas é importante a gente refletir muito sobre isso quando essa criança tá buscando tela será que eu eu tô disponível ou eu tô oferecendo pra ela ah não você não precisa de brincar na tela vai jogar um jogo de tabuleiro você não precisa de brincar na tela vai brincar de pique-pega com os coleguinhas lá na rua e às vezes o que ela tá buscando é conexão e pertencimento com o adulto cuidador é um desafio aqui pra mim tá a tela por isso que eu tô falando tô falando de lugares que eu visito quase todos os dias é desafiador mesmo pra mim também e tivemos a doutora Juliana lembrou aí a palestra aqui só sobre telas que pode ser acessada também aí na playlist eu vou ler mais uma aqui deixa eu só falar da adolescência rapidinho resgatando aquele ponto que você trouxe que o adolescente ele vai pra tela e se isso seria um congelamento eu penso nisso mais como uma busca pela serotonina rápida liberação rápida porque a gente fica gente na tela a gente sabe que libera vários hormônios de uma forma muito rápida então isso interfere mesmo na conexão cerebral da criança do adolescente e eu penso mais como uma fuga do que como uma luta do que que eu tô fugindo do que do que uma luta não do que um congelamento não é pra congelar eu vou pra tela pra fugir de algo eu vou pra tela pra fugir de uma conexão que não tá positiva em alguma medida e que não pode ser que não tenha a ver com a adolescência às vezes eu tô me trabalhando buscando essas estratégias de conhecimento ter uma parentalidade mais positiva mas como que foi lá nos primeiros anos de vida e às vezes o que vem é repertório do que aconteceu lá atrás porque a adolescência é resultado da infância vivida e aí ela vem com muita força tá então é muito importante a gente pensar nessas questões eu adoro a adolescência também então pode falar querida nós adultos precisamos também compreender que a criança também sofre também sente tristeza e que seus sentimentos são similares aos nossos mas os motivos são diferentes por exemplo muitas vezes o filho nos contar algo e fala que tá triste porque o amiguinho brigou não emprestou o brinquedo e a gente fala que bobagem isso é besteira faz outro amigo deixa pra sofrer quando você crescer tiver suas contas pra pagar né falta de empatia mesmo e a criança fica ali sozinha com aquela dor e o grande prejuízo disso é que mostramos pro nosso filho que o que ele sente não importa e perdemos a oportunidade de o acolher e ensinar a lidar com as emoções e sentimentos nossa essa é forte é exatamente isso todo o sentir importa não tem emoção mais ou menos importante não tem emoção eu não acredito em emoção positiva e negativa todas as emoções importam todas as emoções são positivas porque elas produzem o que a gente precisa naquele momento então quando a gente pensa na raiva geralmente a gente pensa na raiva negativa não a raiva tá movimentando o que eu preciso dentro do meu corpo do meu sentir e tudo que o seu filho te trouxer e te confiar olha que lindo essa criança confiando em você que pra ela aquela experiência foi difícil valida o que ela tá sentindo acolhe o que ela tá sentindo e tem até um ponto nem sempre a gente vai conseguir atender todas as necessidades dos nossos filhos mas como que eu faço um amortecedor pro meu filho um colchão emocional pra sustentar ele com apego seguro é quando eu acolho e valido nem sempre eu consigo atender filha eu vi que você queria muito ir na casa do fulano brincar com ele hoje mas infelizmente hoje a mamãe não consegue te levar lá mas eu sei que isso era muito importante pra você a mamãe parou e me ouviu mamãe acolher o que é importante pra mim quando ele fala desse medo dessa tristeza por uma briga por uma disputa que é super natural na infância um brinquedo legal que eu levo um coleguinha que é bem natural eles estão ganhando estratégias pra poder negociar pra poder aprender pra poder dividir partilhar e que nem é esperar que eles façam isso como crianças a gente quando invalida isso a gente corre um grande risco dessa criança cada vez menos nossa vida e aí ela não vai se sentir confiante e segura pra acessar ninguém tá porque se eu não posso acessar o meu cuidador principal vocês acham que eu vou acessar outras pessoas ou eu vou me conectar com alguém que é abusivo e que é um grande perigo porque olha como que a internet é hoje já que a gente falou de internet todo mundo fica ali disponível a gente sabe o que tem na internet gravíssimo e se eu não tô disponível e ele encontra lá ele vai buscar nesse lugar um amor abusivo que não é um amor incondicional é um amor com várias condições pode falar gente gente eu queria fazer um convite aqui pra todo mundo que tá aqui começar a praticar o pode chorar sabe porque é tão transformador às vezes a gente acha e isso vem muito do que a gente viveu na infância que a gente precisa resolver o problema da criança né ela traz uma coisa pra você e falou eu fiquei triste porque tal coisa dá um exemplo da minha sobrinha aqui ela falou eu tô triste porque a minha professora avisou hoje que é o último dia dela amanhã ela não vai mais voltar pra escola ela vai sair da escola eu tô muito triste e começou a chorar e aí logo vem o que geralmente esses discursos imediatos que a gente recebe né é de ah mas não fica triste não porque pode ser que venha um professor mais legal amanhã não mas tá tudo bem sabe assim o que a gente tá querendo é cessar aquela dor porque dói na gente também né e às vezes a criança só tá precisando ser ouvida e eu ai sério que triste nossa abraça aqui é ruim mesmo às vezes é só isso que a criança precisa pode chorar chorar faz bem é difícil mesmo e isso assim é tão transformador sabe é tão libertador até pra nós que não pudemos chorar né eu sei que esses dias minha filha tava com a gente tava a gente tem com os bichinhos de estimação um pouquinho da índia né e eles estavam doentes e aí ficaram internados voltaram mas assim tava ainda naquela processo de recuperação né e a gente com medo deles morrerem eu tava assim em pânico desses bichinhos morrerem porque minha filha é muito apegada com eles né e aí teve uma hora que ela tava meio assim meio reativa filha o que foi você tá triste você tá preocupada ela eu tô com medo é o Olaf um deles chama Olaf eu tô com medo do Olaf morrer eu também filha e foi um negócio tão engraçado porque eu eu não percebi que eu estava segurando meu choro também porque eu também aperfei o bichinho né e aí na hora que eu falei eu também tô preocupada eu comecei a chorar e aí ela também e ficou com as duas chorando abraçando uma a outra e aí eu falei filha vamos torcer pra papai do céu ajudar eles eles ficarem bem e eu tô aqui pode chorar e a gente chorou e assim parece que né depois que você libera esse choro libera o choro da criança tudo vai né se regularizando assim né e hoje eles também tá gente que bom eu acho até que essas últimas coisas que a Laura falou habilidade e a Gil já responderam essa última que era como é que a gente pode acolher o sentimento e dar a ferramenta para a criança lidar com a tristeza exatamente isso né que é acolher mesmo não tem que que acabar com a tristeza é aceitar que às vezes é sentir né mesmo a tristeza aceitar saber que pode sentir pode chorar quer complementar alguma coisa sobre a tristeza eu queria só complementar a questão como que é importante a gente oferecer corpo oferece corpo um abraço oferece colo oferece toque tanto para o adulto quanto para a criança e aí se pode chorar e às vezes a criança até na raiva né ela tá ali muito hiperativada e ela fala sai daqui eu não pego você fica perto filho a mamãe tá aqui com você e fica perto mas fica perto mesmo fica disponível fica ali com aquela criança sustenta seu presente com aquela criança e aos poucos ela vai vindo na sua direção às vezes ela vai encostar só um braço e ela vai encostar outro e até ela aceitar o seu colo até ela aceitar o seu abraço na tristeza isso é mais fácil eles aceitam melhor que a gente ofereça corpo mas em todas as explosões emocionais ou nas emoções diversas que a criança estiver experimentando oferece corpo e quando eu falo isso eu falo também gente para tratar as nossas experiências que a gente teve pouco corpo pouco contato e essa conexão essa proximidade com o corpo da mãe do pai de uma tia de uma avó de alguém que é responsivo faz toda a diferença muda a química do cérebro eu hoje consigo oferecer mais abraços pedir mais abraços meus filhos que eu falo que são minha escola de amor eles me ensinaram muito sobre isso então quando eu me coloco disponível esse do pode chorar para mim ele é muito potente muito potente porque o choro para mim que era um grande gatilho então quando eu comecei a normalizar o choro principalmente o da minha filha e acompanhar não foi só a normalizar eu comecei a acompanhar pode chorar momento aqui com você está tudo bem chorar e às vezes eu chorava junto também foi mudando completamente a nossa relação e o choro gente ele também ele tem essa potência de liberar essa regulação emocional ele ativa várias questões dentro do nosso cérebro que nos auxilia nessa regulação então chorar o choro é livre eu adoro chorar eu choro de alegria eu choro de medo eu choro de tristeza está tudo bem chorar que é mais ou menos aquilo do está tudo bem sentir é seguro sentir e esse choro muitas vezes a gente foi silenciado eu ouvi as frases provavelmente alguns de vocês também ouvi engole o choro vou te dar motivos para chorar você está chorando sem motivo já deu de choro ou aquela também muito riso é sinal de choro então também ficar alegre era muito lindo né e a gente teria várias outras aqui se a gente fosse pensar as outras e às vezes nem teve assim expressamente engole o choro para de chorar mas quando você está boazinha para ai que linda que está boazinha confortável não está chorando né que é uma forma inversa de também calar esse choro ficar elogiando muito quando a criança não chora tomou a injeção e nem chorou olha que linda como é forte né é verdade é todos os rótulos né inclusive o rótulo de bonzinho de boazinha é muito pesado quantos de nós somos as boazinhas aqui quantos de nós somos porque vem dessa escassez da infância do nosso pai também que é transgeracional dessa pouca habilidade deles colocarem o que eles sentiam para fora e ai se eu não tenho essa habilidade como é que eu vou ensinar isso para o meu filho é por isso que eu falo que é tão importante a gente resgatar essa inteligência de sentir em nós para a gente poder oferecer isso para os nossos filhos é um ciclo mesmo que a gente precisa de recomeçar às vezes de reaprender de se reconectar com o que a gente sente que é genuíno e que é necessário né posso ler outra pergunta aqui é o que seria a fase do engajamento social como reconheço que a criança está nessa fase ou até mesmo como reconheço que eu estou nessa fase bom engajamento social é a primeira coisa que o cérebro da gente busca eu busco na pupila do outro na face do outro na face de vocês que eu estou vendo aqui se vocês estão olhando para mim com responsabilidade está sendo positivo para vocês e ai se eu tenho uma boa resposta eu fico num estado de tranquilidade ponto engajamento social tá mas vamos pensar isso na criança como é que a criança eu posso perceber que ela está ali ou o adulto também mas criança quando que tem engajamento social quando essa criança ela se sente literalmente vista sabe uma coisa muito interessante é quando eu falo com a criança sem me abaixar na altura dela o que ela está vendo gente meu umbigo minha perna meu joelho quando eu me coloco na mesma altura que essa criança ela vê os meus olhos ela vê a minha que faz e ai isso é uma conexão cérebro-coração e ela consegue fazer essa leitura que é uma inteligência que a gente já nasce com ela e dizer se é seguro ou se é inseguro estar com esse outro habitar esse mesmo espaço se aquela pessoa está me oferecendo segurança ou não fez sentido? eu vou passar então aqui para um outro tema que são duas perguntas semelhantes tem uma filha de três anos eu e minha esposa desconfiamos que ela tem TOD pois não aceita regras quando nós mandamos ela fazer alguma coisa dificilmente ela aceita nossa ordem e quer fazer tudo ao contrário como lidar com essa emoção e a outra pessoa perguntou no mesmo sentido como diferenciar se a criança precisa de regulação emocional que ela acha que é a maioria dos casos ou se é algum transtorno ou se é questão de temperamento personalidade eu hoje com a visão que eu tenho eu não acredito em TOD que é um diagnóstico que vem de experiências diversas na infância então a gente precisa de fazer o diagnóstico diferencial se é para fazer um diagnóstico então se faça um diagnóstico diferencial de experiências adversas na infância tá e quando a gente fala de outros transtornos também eu pensaria da mesma maneira quais que foram essas experiências que essa criança vivenciou quanto um dia estresse tóxico precoce teve na vida dessa criança desse bebê como é que foi a gestação como que foi os primeiros anos de vida teve alguma intercorrência na gestação ficou internado como é que foi essa internação quando a gente fala de se é corregulação ou se está indo para um caminho de um transtorno gente isso é muito delicado eu sei que é muito tênue a gente falar sobre isso aqui né mas é porque hoje eu vejo que muito do que a gente chama de transtorno TDAH TOD déficit de atenção transtornos de aprendizagem tem um fundo correlacionado com experiência de verbo e trauma na infância tem muita correlação tem muitos estudos hoje falando sobre isso tem um livro recente que foi lançado aqui no português no Brasil do Gabo Matei que fala exatamente sobre isso que é o mito do normal que a gente começou a desconectar né o que que é natural uma criança quando eu penso numa criança de três anos se opõe a tudo o que que ela tá precisando ter esse comportamento de oposição a tudo que eu peço pra ela fazer é muito importante a gente olhar tudo e talvez assim não sei se é agradável ouvir isso mas talvez o os termos usados aqui dão uma dica quando nós mandamos elas não acatam nossa ordem traz um certo autoritarismo né que talvez valha a pena nessa relação buscar mais conexão uma relação mais horizontal uma relação né mais de respeito mútuo porque a gente vai conseguir o respeito da criança respeitando ela também não sei talvez valeria observar se não está existindo uma relação muito de ordem o tempo todo a criança nem criança gosta de só receber ordem ordem ela não vai ficar cumprindo ordens a relação pode ir pra um outro lugar né que não de ordens e obedecer ordens e não é isso que a gente quer não é isso que ensina né gente vale a pena olhar se a gente tá se conectando com ela tá tendo momentos juntos estamos sentando no chão pra brincar a gente tá ouvindo quando ela fala tem espaço de escuta tá tentando se pôr no lugar dela pra entender o que ela tá precisando nesses momentos que ela se opõe o que ela tá precisando eu tô escutando o que ela tá pedindo ou ela tem que gritar porque eu não ouço só assim que ela tenta ser ouvida de alguma forma né e pensar até assim se a gente for pensar ritmos biológicos dessa criança estão sendo respeitados ritmos biológicos sono excreção movimento alimentação ela tá tendo espaço quando eu falo isso eu tô falando pensando assim será que tem que tomar banho na hora que eu quero que ela manda será que tem que comer o almoço na hora que eu mando ela lançar na hora que eu quero que ela almoça e às vezes o corpinho dela não tá com fome ainda é um sinal de corpo a Erika trouxe isso né alimentação que também foi um gatinho muito grande pra mim porque eu fui totalmente desconectada disso então eu tinha que comer pronto não tinha opção comer tudo né e isso comer tudo limpa o prato colocou no prato vai comer isso é desconectar a criança do corpo dela do ritmo biológico dela da natureza dela quando uma escola gente coloca os meninos todos enfileirados ali nas carteiras e fala que ele só pode ir no banheiro nove horas que é a hora do intervalo se vocês estiverem aqui comigo e tiveram vontade no banheiro vocês não foram no banheiro a gente não faz isso com um adulto se fizer vai ser processado né se a empresa fizer isso com um funcionário você tem só a tal horário pra ir ao banheiro provavelmente ela vai sofrer um processo porque isso é biológico então a gente teria várias questões aí pra avaliar eu nesse caso quando tá muito assim eu sugiro buscar suporte de um educador parental de um psicólogo voltado pra essa área de trauma que vai apoiar e que vai ajudar nesse sentido tá se fizer sentido pra você é claro esse 3 anos de idade né ela tá justamente na idade que ela tá se descobrindo como uma pessoa né indivíduo eu geralmente esses 3 anos de idade eles começam a falar deles eu quero eu né então assim é um comportamento absolutamente natural que ela lute porque ela quer mesmo que ela eu quero brincar aqui mas aqui não é seguro mas eu quero porque ela tá assim como se fosse uma potência mesmo né de que com seus 3 anos de idade agora eu eu sei o que eu quero eu sei o que e eles querem muito explorar eles não tem noção de perigo não existe aquele então isso é muito sobre entender o cérebrozinho da criança né e tem alguém eu acho que foi o Nitin que citou o livro o cérebro da criança então pra essa pessoa que perguntou eu recomendo até pra gente poder entender que não é natural pra uma criança fazer o que o outro manda não é natural pra nenhum ser humano na verdade ninguém gosta de ser mandado né Érica eu te interrompi na hora que você está falando porque você falou a criança não gosta de ser mandado ninguém gosta de ser mandado né então se ninguém gosta uma criança ainda que não tem a menor noção cérebrozinho desenvolvimento né então ele está pura movimento né então é realmente recomendo recomendo também assistir nossa palestra né tem uma palestra ótima da Érica educar sem punir que ela fala muito sobre isso né então acho que se você está aqui hoje que bom seja bem-vindo e comece a assistir nossas palestras pra você ir ampliando um pouquinho esse olhar porque uma criança com 3 anos de idade não tem transtorno opositor desafiador e eu sou da linha da Eulália também eu acho que é muito sobre o desconhecimento sobre o desenvolvimento da infância mesmo esses diagnósticos né de oposição e olhar sempre pra nós né são os nossos gatilhos o que a gente está fazendo é menos sobre a criança talvez numa relação tão conflituosa dessa idade mas sobre os adultos né é um comentário é não podemos sentir raiva sentir raiva às vezes é sinônimo de desequilíbrio é uma crença construída mesmo sobre o nosso sentir é de novo uma invalidação do sentir percebe eu não posso sentir raiva né como assim eu não posso sentir raiva eu posso sentir tudo o que eu faço com o que eu sinto é que muda tudo então quando eu me conecto com o que eu sinto quando eu dou espaço pra essa raiva e não eu atinjo o espaço do outro eu agrido o outro com a minha raiva aí realmente né eu tô ultrapassando o limite do outro mas quando eu dou espaço com o que eu tô sentindo eu posso sentir tudo tudo precisa ser sentido na verdade não tem como mesmo que eu queira gente eu não consigo não sentir às vezes eu tenho um auto engano de que eu não tô sentindo mas tá ali o corpo tá sentindo o corpo tá registrando e às vezes vai ficar acumulado no corpo e uma hora vai sair e sai em formas diversas tá sai em forma de doença sai em forma de transtorno emocional psicosomático sai em forma de um câncer o mal profundo que é o livro que foi citado aí explica isso com clareza tem uma correlação direta aumenta e eleva as chances da gente desenvolver doenças físicas e emocionais as experiências adversas que vem desse não poder sentir desse não ter espaço pro meu corpo sentir e não ter corregulação pra sentir tá e também muitas vezes vem como explosões né então eu sinto uma raiva seguro sinto e penso eu não posso sentir raiva do meu filho eu não posso sentir raiva eu seguro eu seguro de repente perdi totalmente o controle sendo que pode ser muito mais eficiente eu sentir perceber conseguir nomear filho a mamãe tá com muita raiva nesse momento porque isso não é sua culpa e eu consegui falar e vou expressando em vez de acumular e daqui a pouco né também essa explosão isso e quando eu nomeio pro meu filho eu tô nomeando pra mim essa é a potência que eu falo das crianças ensinando ele a nomear também né exato modelando exatamente mas o quanto que é potente isso né eu tô modelando pra ele e tô dando espaço pro seu sim e às vezes nesse esforço de dizer pra ele que não é sobre ele de dizer pra ele que eu estou sentindo e isso vai transformando a gente de uma maneira muito profunda e é possível viver essa transformação viu gente é muito possível vamos outro aqui ó eu era a boazinha a perfeitinha e a minha filha está indo pelo mesmo caminho socorro como agir pra que ela entenda que ela não precisa ser assim tem 10 anos com 10 anos e se ela tá sendo boazinha é porque ela tem você como referência né a mãe você deve ser boazinha então começa a dar espaço pro seu sentido começa a deixar ela ver quando você tá com raiva quando você tá triste quando você tá com medo quando você tá alegre e começa também junto dela a tentar registrar o que ela sente filha será que você tá fazendo isso só pra agradar a mamãe eu vou dar um exemplo aqui de caso que meu filho foi bonzinho até outro dia agora não quer ser bonzinho mais não ficou 11 mas eu na primeira infância dele construí esse perfil aí do bonzinho e aí ele pra escolher um chiclete ele perguntava qual que você acha melhor mamãe ah eu gosto de canela mas você pode escolher o que você quiser não então eu vou levar o de canela mas ele queria o de menta e aí nessas pequenas coisas eu comecei a construir com ele filho não você não prefere o de menta vamos levar o de menta parece simples né mas foi mudando um tanto de coisas e hoje ele hoje ele se posiciona hoje ele se opõe às coisas que são importantes pra mim o que eu gosto e ele não gosta que são essas modelagens que a gente vai fazendo e que ele foi ali tentando buscar o que na época um amor condicional eu te amo sim te amo sim te amo sim então a gente precisa de ter muito cuidado com isso e eu também comecei a nomear pra ele o que eu sentia quais eram as minhas emoções quais eram os meus sentimentos é uma caminhada diária gente de desconstrução e aí como você já identificou isso né sua filha tá com 10 anos se você precisar não hesita em buscar ajuda esse acolhimento parental ele faz muita diferença nesse processo é um suporte assim que transforma muita coisa porque aí a gente consegue olhar com mais profundidade pra história de vida daquela criança pra história de vida da mãe do pai e aí construir um caminho junto com esse apoio é eu lembrei de um exemplo aqui que eu acho que é tão bacana né quando a gente tem exemplo pra materializar as coisas porque assim quem tem acho que todos nós aqui temos uma criança dentro de casa e a gente tem que reparar muito que a gente tem olhinhos observando a gente 24 horas por dia né então assim eu tava assim percebendo minha filha é é claro que assim a gente vai evitar ao máximo usar rótulos mas num comportamento muito tímido sabe quando tava em grupinhos ela ficava mais quietinha ela deixava os outros liderarem e ia junto sabe mas assim sem aquela sabe sempre seguindo alguém seguindo alguém isso começou a me incomodar isso começou a me incomodar e aí eu comecei a olhar pra mim gente da onde que isso é meu da onde que o que que eu posso fazer pra ajudar e aí eu comecei a observar o quanto que eu também sou eu também tenho esse comportamento meio antissocial assim eu tô num parquinho eu não sinto do lado de uma pessoa e começo a conversar eu não dou esse exemplo pra ela né e aí eu comecei a perceber gente eu preciso também até porque eu tô num processo né de de autoconhecimento e de me descobrir um pouco melhor então assim aí a gente tava lá no veterinário né esperando ser atendida lá com os nossos bichinhos e tinha uma pessoa esperando com um coelhinho né dentro do da gaiolinha né e aí eu comecei a puxar assunto é um coelho é qual o nome dele não sei o que ah e começamos a conversar eu e a pessoa que tava esperando e ela só observando só observando só observando e beleza e aí viajamos esse fim de semana agora gente é um negócio assim parece que virou uma chavinha nela que aí tinha uma uma menininha lá que nunca ela tinha conhecido na vida que era amiga do filha do meu amigo do meu irmão sabe assim e aí eu observei ela puxando assunto porque alguém falou que e essa menina tinha um coelho você tem um coelho ele também come isso eu tenho um porquinho da índia e aí começaram as duas conversar sabe e aí eu observei gente olha só como que eles estão sempre observando como que a gente é exemplo também pra eles né então só pra trazer essa reflexão ô Ju que lindo isso que você trouxe né qual é o mundo que eu apresento pros meus filhos é um mundo seguro de conexão que eu posso em direção ao outro ou não e a pandemia ela deu uma atrapalhada nesse negócio do engajamento social que eu tô desconstruindo aqui agora um negócio de que eu preciso ficar em casa não tem que ir pro mundo tem que ir em direção ao outro e a conexão gente por mais que a gente tá na tela que existe em alguma medida engajamento aqui ela precisa de proximidade mesmo física sabe então esse esse movimento que você fez ele é incrível né e como é que vai virando e foi muito rápido pelo que você trouxe né muito rápido e a criança ela percebe é isso esses olhinhos atentos e curiosos o tempo todo buscando qual a leitura de mundo da mamãe do papai dos meus cuidadores que mundo é esse que eu apresento e lembrando que nos primeiros anos de vida eu sou o mundo pros meus filhos então se eu tô sempre desregulada emocionalmente se eu tô insegura se eu não vou em direção ao outro esse é o mundo que ele conhece mas se eu busco estratégias possibilidades de ir em direção aos outros me conectar com as pessoas que me fazem bem esse é o mundo que ele vai conhecer então ele vai ter segurança de ir em direção ao outro quando for ao outro quando for o momento porque no primeiro momento é mãe e pai mesmo né depois é que eles vão em direção a outras pessoas vão fazendo novos vínculos vão tendo novos adultos de referência e no primeiro momento para o adulto de referência pai e é lindo esse processo ser feito de forma consciente né igual a Gil falou ela percebeu conscientemente puxou o papo olha como é possível instintivamente ela não puxaria o papo com a pessoa ela fez um movimento consciente de puxar o assunto a filha viu refletiu isso nela então a pessoa que acha que a filha tá muito boazinha pode tentar conscientemente qual movimento eu vou fazer de algo que eu iria seguir todo mundo e eu vou divergir do meu marido não, não quero isso eu quero isso e eu fazer isso na mesa algo que normalmente eu aceitaria não, eu quero esse filme e sei lá um exemplo e fazer esse movimento consciente e modelando para a sua filha também ver que ela também pode sentir diferente querer diferente e ter a própria vontade e desejo né maravilhoso é perfeito realmente é isso não é tudo ah então devemos encerrar né gente Elali foi muito bom maravilhoso aprendemos muito gratidão demais por você estar aqui foi um prazer te conhecer muito obrigada boa tarde a todos eu queria agradecer gente é desculpa foi maravilhoso pode falar muito obrigada pela oportunidade eu me senti muito honrada e exonjeada de estar com vocês nessa tarde trouxe com muito carinho o conteúdo que acredito que possa ter chegado ao coração de vocês aí e espero que a gente se encontre na vida muito feliz de estar aqui hoje obrigada mesmo de coração